Muito que bem, eu sou o Felipe Noronha, esse é o Vim de Santos com a primeira análise tática do ano. Finalmente posso analisar taticamente alguma coisa, que é o motivo para esse canal existir. É claro, primeiro jogo de Jesualdo Ferreira no comando do Santos, primeiro jogo do ano na Vila, 0x0 com o Bragantino. Não foi o jogo mais empolgante, mas assim, reitero, repito o que eu disse no vídeo de ontem direto do estádio. Um jogo, e se para mim o Paulista não vale nada, o primeiro jogo do Paulista vale menos ainda. Sem julgamentos, sem pedir o outro técnico, sem pedir demissão do técnico, sem pedir o ex-técnico, sem julgar os jogadores por isso. A gente vai apenas aqui mostrar o que aconteceu. Repito, só depois de vários jogos acontecendo as mesmas coisas é que você enxerga o padrão. Se o padrão for ruim, aí você critica. Muita calma mesmo nessa hora, não tem porque julgar por um jogo. Falando em julgamento, a gente começa mostrando uma coisa, vocês não vão conseguir ler aqui, eu acho, mas é só para ilustrar. Isso aqui é o Instagram do Santos, hoje é aniversário do Caio Jorge, que foi titular ontem. Caio Jorge, que foi alguém muito pedido pela torcida, desde o ano passado inteiro, sempre pediram para o ex-técnico colocá-lo em campo, pouco colocava. Depois quando colocou nos minutos finais, as rodadas finais do Brasileiro reclamavam que ele tinha pouco tempo. Aí ontem ele foi titular em uma posição que não é a dele, ele inclusive é atacante central, jogou de ponta porque o Soteudo está na seleção da Venezuela no pré-olímpico. Aí o Caio Jorge não foi bem, ele saiu no intervalo por causa de uma torção de tornozelo, acho que acabaria saindo de qualquer jeito até por não estar conseguindo criar. Mas não foi bem, está tudo bem, primeiro jogo dele como titular na vida no Santos. E aí a torcida resolveu queimar o menino, porque a maior lenda que existe no mundo do futebol é que a torcida do Santos, e aí tem ali na cabeça que a torcida do Santos não sou eu, não são os 12 mil que estavam no estádio ontem, não são, não é o seu grupo de WhatsApp, o seu grupo de Facebook, o seu grupo de qualquer coisa, não é o seu amigo. A torcida do Santos são 8 milhões de pessoas e tem muita, boa parte desses milhões é muito chata, todo respeito. É o cara que você não está vendo, é um cara que está perdido em uma cidade que você nem conhece, mas está lá na internet, falando coisa errada. Todo mundo tem jeito de falar, mas não esse tipo de coisa. Hoje é aniversário do Caio Jorge, o Santos deu parabéns no Instagram, como ele faz com todos os jogadores. Comentário mais curtido, fraco, exclamação. Logo embaixo, muito fraco, precisa dar mais raça. O Caio Jorge não deu raça ontem? Que tipo de comentário é esse? Aí outras mensagens, legal, aniversário, falta jogar bola agora. Embaixo, parabéns, quanto ao futebol, é fraquinho. O outro cara pedindo contratações embaixo, logo embaixo desse, pode sumir do peixe, muito fraco. Isso são só dois prints que eu tirei, dois prints, logo acima, quando você abre a publicação, quando abrir a publicação de manhã. Que tipo de torcedor é esse? Depois fala, ah não, porque o Santista ama a base. Ama nada, quer queimar a base. Foi isso que o Taílson ano passado estão fazendo com o Caio Jorge de novo. Houve uma postura lamentável e é triste saber que ao meu lado na arquibancada tinha pessoa falando a mesma coisa. Pessoa as, no plural, falando a mesma coisa. Não comprei briga, primeiro jogo do ano, tinha mais o que fazer. Tinha pessoas que gostam do canal perto de mim, que me cumprimentaram. Eu já grito muito em estágio e não é que eu comprei briga também para ficar com uma impressão ruim aos fãs do canal. Mas pelo amor de Deus, como tem gente maluquinha nesse mundo. Tá, sobre o Caio Jorge era isso, mudem sua postura, se você está criticando o menino também. Trago aqui estatísticas antes da análise com imagens do jogo, porque algumas estatísticas me preocuparam. Vou começar pelas que me preocuparam. O Santos deu menos passes que o Bragantino, só 5 a menos, mas isso indica que o Bragantino atacava com mais posse de bola, com a bola no pé, e o Santos não. O Santos lançou muito, já vou chegar nisso na análise. Me preocupou, você pode ver a prova disso, o Santos deu 60 bolas longas, é muita coisa para um time como o Santos. Mais do que o número em si é que 47% das jogadas do Santos foram em bolas longas. Preocupante, enfim. Outros números me preocuparam, em finalizações, o Bragantino deu 14, o Santos só 10. No gol 4 a 2 também para o Bragantino. Grande chances, 2 a 0, o Santos não teve uma grande chance, o Bragantino teve a defesa do Iverson, e a bola não travessando, que foi mais ou menos o mesmo estilo de jogada. Contra-ataques encaixados, o Bragantino teve 1, o Santos 0, eu vou mostrar isso na tática, porque isso me preocupa bastante. Defesas do goleiro, o Iverson pegou mais, 4 a 2. Na posse de bola, 51 a 49 para o Santos, sem empate, sem empate técnico. Não é a postura que a gente quer ver do Santos, o Santos precisa ter mais posse num jogo em casa contra um time menor. Lembrando que o Bragantino está na primeira divisão do Brasileiro, e é basicamente a mesma base do ano passado com alguns reforços. Então, assim, não estou julgando, o Iverson me preocupa. Agora, boas, o Santos só fez 4 faltas no jogo. Uma postura bastante interessante contra as 21 do Bragantino. Muita gente, inclusive, pediu para eu falar que o Bragantino bateu demais. Eu não vou falar isso, porque eu acho que isso é desculpa. Você consegue jogar bola mesmo se estiver apanhando. Eu não gosto de dizer essa desculpa, então vou evitar. Só estou trazendo o número, o Bragantino fez 21 contra 4, é muita coisa. E números bons do Santos, teve de dribles 15 certos em 25 tentados, mas nenhum exatamente muito produtivo. Em desarmes, 66 a 57 duelos ganhos. Desarmes, o Santos perdeu 20 a 18, bom número. 66 a 57 duelos, principalmente aquelas bolas aéreas, ou a bola está no meio, tem uma disputa, enfim. Não tem muitos números empolgantes, é isso que eu queria resumir. Nada foi muito positivo nesse jogo, repito, primeiro jogo do ano, com menos de duas semanas de treinamento. Não tem nenhum julgamento a ser feito. A gente traz o número, porque a gente tem que analisar o jogo, e se o jogo fosse 3 a 0 para o Santos, eu ia falar, primeiro jogo do ano, isso não quer dizer nada, vamos ver o que me agradou. Se o resultado foi negativo, primeiro jogo do ano, não quer dizer nada, vamos ver o que me preocupou. É simples assim. Em 2016, ou 7, eu acho que 7, o Santos estreou no ano metendo 6 a 2 no Linense em casa. Em 2017, não enganou nada. Ano passado, foi 3 a 0 no Linense fora de casa, se eu não me engano. Em 2018, com o Jair Ventura, 3 a 0, 4 a 0, sei lá, qualquer coisa assim. O time era horrível, o Linense era pior, tanto que foi rebaixado. Não quer dizer nada, primeiro jogo, mas eu tenho que analisar. Não posso me omitir aqui. Vamos lá então, vou trazer algumas imagens. Esse mapa de calor do Footstats viralizou, isso aqui é a seta, bem no meio é a seta, mostrando que o Santos estava atacando para o alto. Viralizou por quê? Porque você pega essa seta, tem um bolo defensivo, o verde, que é onde o Santos mais ocupou espaço, vai crescendo para os lados, e o meio é vazio. Não tem nada no meio, e continua forte nas laterais. Não é que isso é necessariamente ruim, como eu vi muita gente dizendo. A bola, se o Santos ficar rodando a bola aqui, se aqui tivesse verde, quer dizer que o Santos ignorou as pontas e jogou no meio. O Bragantino fecharia aqui com mais condições. O Santos tem de fato buscar. O que me preocupa, na verdade, são duas coisas. Esse extremamente vazio, quer dizer que o Santos não tocou na bola. Se toca na bola, fica mais claro o cinza, acho que dá para ver. Está escuro aqui porque o Santos cruzou muito, e perdeu, porque o Santos não pode jogar no cruzamento. Aliás, eu não trouxe o número de cruzamentos, que foi o número que me preocupou. Está aqui, 30 cruzamentos do Santos, e só dois deram certo. Esse é um número muito ruim, até esqueci, mas está aqui, recuperei. Já mostrando aqui. O Santos cruzou 30 bolas, e dois toques. Foi inútil. E a outra coisa que me preocupa é aqui, e eu já vou partir para a tática logo depois disso. Há linha, há saída na lateral, e não há aqui. Aqui é um buraco. Por que isso é ruim, esse buraco? Vamos mostrar agora na próxima imagem. Como conseguir imagens táticas, obviamente, é bastante difícil, por causa dos melhores momentos. O pessoal que edita melhores momentos, geralmente, não facilita a nossa vida. Ah, muito bom. Vai dar problema nas imagens agora. É exatamente o que está acontecendo. Adoro o meu computador. Deixa eu só arrumar aqui. Vai abrir. Senhores, pulem uns segundos aí. Vai abrir. Abriu, muito bom. Aqui, ó. Aí, pronto. Sempre bom demorar bastante. Eu montei o que eu vi em campo do Santos ontem, na saída de bola. Isso aqui é uma saída de bola. Imagina que a bola está com o Everson, tá? Deixa eu aumentar um pouco a imagem aqui. O Alisson é esse cara e ele ficava até um pouco mais recuado. Você vai ver que ele tem uma linha, mas a linha ele está um pouco mais recuado do que Luiz e Luan. Os dois laterais, Jonathan e Pará, abriam demais, só que Santos e Pituca ficavam muito colados nele. O Sacha, afastados, os dois pontas, Marinho e o Caio, afastados. Não havia isso aqui, ó. Como é que o Alisson vai lançar se o Alisson não tem bom passe? O Brantinho subia pra marcar, esses jogadores, Pituca e Santos, tem que vir buscar aqui, como fazia no passado. Ou o lateral fechar aqui e esse cara vai cobrir, pra ter o passe mais curto. Isso aqui forçou muito o lançamento, tanto que o Luan tentou achar a ponta, o Luiz tentou achar outra ponta, o Alisson tentou o lançamento pros dois lados. Não são jogadores que têm que fazer isso. Esse buraco no meio me preocupou bastante porque não tinha o toque fácil e a bola tinha que ser longa. Bola longa é bola aérea, bola aérea, o Bragantino tá pau a pau, a bola deixa de ser do Santos, a bola está no ar. Se a bola tá no ar, não age ninguém. O jogador do Bragantino tem tempo de chegar no jogador do Santos. Isso me preocupou bastante. Uma outra imagem que eu queria trazer é essa aqui. Deixa eu aumentar também. Veja que isso aqui é o centro do campo. Imagina que a bola tá com o Bragantino aqui. A bola tá com o Bragantino. O Santos subia a linha de marcação exatamente até aqui. A segunda com Alisson, Sanches, Pituca ficava na linha do meio de campo. E os três, Sacha, Caio e Marinho desciam. Ficava um bolo nessa faixa. Qualquer bola longa pegava desprevenido. Os laterais e o zagueiro. É muito arriscado jogar assim na minha visão. E o Santos fez essa postura principalmente nos primeiros 45 minutos. Era muito colado. Se isso foi uma coincidência ou se foi a ideia do Jesualdo. Obviamente eu vou chutar aqui a ideia do Jesualdo porque aconteceu várias vezes. Eu não posso garantir. Mas me preocupou porque qualquer lançamento que acerte aqui matou a defesa do Santos. E matou mesmo como eu vou mostrar agora. Deixa eu abrir o vídeo. Já tenho duas imagens pra mostrar depois. Nós vamos começar por isso aqui. Eu vou mostrar uma sequência de lances em que exatamente essa postura matou o time. Vai vir o lançamento da ponta. Prestem atenção. Lançamento do Bragantino. Pega o Felipe Jonathan olhando pra trás. O cara deita nas costas dele. O que acontece? O Luan tem que salvar. Vou até voltar aqui pra vocês verem de novo. Vem o lançamento. Olha o Felipe Jonathan. Ele vai dar uma olhadinha pra trás e percebe que o cara já passou. Que é o que eu falei. Você acerta o lançamento do lado com o time grudado. Adeus. O Felipe Jonathan, que inclusive pra mim foi o pior em campo, olha ali. Aí ele acelera o passo porque viu que perdeu. Em seguida vai acontecer a mesma coisa. Olha só. Tem esse lateral. Que a postura do time me irrita. Porque o cara vem atrás do Luan. O Felipe Jonathan trota. Ninguém marca. O lance é perigoso. E depois tem um também. Deixa eu adiantar aqui. Agora. O Felipe Jonathan tá aqui, ó. Tô com a mania de apontar o meu computador, tá aqui embaixo. O Felipe Jonathan tá aqui. Trotando. Por que ele não tá acompanhando esse cara? Cadê o Alisson? O Alisson veio dar um bote num cara que já tinha. Por quê? Porque o Felipe que tinha que estar aqui, o Alisson teve que cobrir esse espaço. Só que aí ele abre esse espaço. Cadê o Felipe? O Felipe tá dormindo. O Bragantino pega a bola. O Felipe continua trotando. E a bola vai rodar pra um chute longe. Tudo bem. Essa bola vai pra fora. O chute não me interessa. O que importa é por que o Bragantino construiu essa jogada. Porque a lateral do Santos tava aberta. Voltando. Sem prestar atenção. Tinha gente nas costas. Teve o lance do parar no segundo. Foi a mesma coisa. A bola foi nas costas dele e ele apontou pro outro lado. Quando ele vira, o Bragantino já tá com a bola. E ele toma um susto. E aí começa a correr. Isso foi preocupante. Pra mim. Por fim, mais duas imagens que eu quero mostrar. Paradas. Porque eu falei do contra-ataque. Acho que vocês vão lembrar. Deixa eu fechar isso aqui. Sem contra-ataque. Eu salvei com a imagem. Porque é exatamente isso que aconteceu. O Santos não teve contra-ataque. Deixa eu aumentar um pouco. Isso aqui é um chute de longe do Bragantino. Ok. Mas olha só. Uma linha de quatro. Uma linha de quatro. E o Alisson aqui. Que na verdade faz parte daqui. Então assim. Tem nove jogadores de linha do Santos. O Bragantino domina esse espaço. Se o Bragantino domina esse espaço. Cadê o Sacha? Não tá nem na imagem. O Santos estava extremamente recuado. Se o Santos ganha essa bola aqui. Quem é que puxa o contra-ataque? Não só ninguém. Como o Bragantino só tem dois caras aqui. E tá posicionado. O Bragantino não atacou com vinte caras. O Santos precisa botar nove. Fazendo uma barreira na área. Olha o Marinho. O Marinho tá aqui. Essa postura. Muito defensiva. Mas aconteceu ontem. E a segunda imagem é mais contra-ataque ainda. Inexistente. Porque o Santos errou. Isso aqui é um chute de longe. Do Bragantino. Que veio de um corte de uma cabeçada do Luiz Felipe. É um cruzamento daqui. O Luiz Felipe corta. E a segunda bola é do Bragantino. Por quê? De novo. Tem um parato aqui. Linha quatro atrás. Mais uma linha quatro aqui. O Bragantino domina essa área. A segunda bola é do Bragantino. O Felipe tirou daqui. O Bragantino a bola. Cadê o Sacha? Afastado. Quem vai puxar o contra-ataque? Se o Bragantino já formou essa barreira. E tá todo mundo afastado do atacante. O Santos não teve o contra-ataque. Porque jogou muito recuado em duas linhas. Isso me preocupa. Vai ser sempre assim? Não sei. Apenas me preocupou. E é isso que eu tiro do primeiro jogo. Mas segunda-feira tem jogo de novo lá contra o Guarani. Não tem torcida visitante. Porque o estado de São Paulo é uma vergonha. Mas a gente analisará da mesma maneira. Hoje é sexta, amanhã é sábado, domingo. Não tem jogo. Mas tem vídeo. Surdo é certo, claro. Se eu não aparecer, porque eu tinha coisa pra fazer que eu não podia cancelar. Mas vou tentar arranjar, claro, os minutinhos pra gente conversar mais. Analisar notícias que saírem. E o que mais vocês pedirem. Aceito sugestões sempre. Deixe de forma educada. Beijão, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.